E será que azedou de vez? É, a Warner Discovery parece que quer se desfazer da Warner Bros Games, galera. Uma notícia quentíssima aí de um jornalista que acabou de publicar uma matéria dizendo que a Warner Bros. aí está interessada em vender a sua divisão de games. Será que é por isso que o Mortal Kombat não foi anunciado? Por isso que jogos como o do Esquadrão ou o Gotham Knights foram adiados? Será que todos vão ser vendidos com a fusão da Warner Discovery? A gente não esperava isso, mas vamos conferir agora o que quer dizer essa matéria e esse jornalista agora. A gente ouvi isso aqui, a Warner Bros. Discovery cogita vender da WB Games. Diz o jornalista, o ex-editor da Game Informer, para vocês terem uma noção, a Game Informer aí é bem importante. Então essa notícia aqui é muito quente, não é clickbait, não é leak, não é rumor, é fato nessa situação. O ex-editor da Game Informer e atualmente no Fanbyte, o Enron Khan, declarou que a Warner Bros. Discovery está planejando vender sua divisão de jogos, a WB Games. Já existem grandes estúdios interessados, incluindo a Microsoft e a Sony, em comprar ali as divisões da Warner Bros. Vamos ver as divisões quais são aqui. O cara aqui, que ele diz aqui, você pode ver, ele tweetou hoje mesmo, agora pouquinho aí. Agora vamos ver aqui as editores que ele está dizendo. Ele diz aqui, ele declara que não conseguiu obter confirmação suficiente para realmente escrever uma matéria sobre isso. Mas ele ouviu de uma conversa nessa semana que a WB Discovery está vendendo seus estúdios de jogos. As partes interessadas incluem, que são as empresas que querem comprar, galera. São as empresas, presta atenção, são as empresas que querem comprar alguns estúdios da WB Games. Que é a EA, a Take-Two, a Microsoft, a Sony, a Tencent, a NetEase e a Purb Corp. E a WB Discovery, que é a Warner Bros. Discovery, quer vender estúdios e licenciar propriedades intelectuais, supostamente. Então aqui você vê as empresas, que a EA, meu Jesus, isso aqui já dá medo. Take-Two, também dá medo. Microsoft, não sei. Sony, também não sei. Não é legal, né? A gente pensar assim, por exemplo, do Mortal Kombat, ser só da Sony, né? Não, acho que não dá certo, não. É a mesma coisa ser só da Microsoft. E agora, será que Mortal Kombat, Injustice, os jogos da DC estão em risco? A gente vem aqui embaixo, ó. E prestem atenção. A WB Games abriga alguns grandes estúdios e franquias. Vocês conhecem, hein? A Rocksteady, né? Que fez aí a trilogia do Batman Arkham. Está fazendo o jogo do Esquadrão, né? Também. Tem a WB Games Montreal, que fez o Batman Origins. E agora tá fazendo o Gotham Knights. E a NetherRealm Studios. A nossa NetherRealm Studios de Mortal Kombat, Injustice. Há dois anos, a antiga empresa-mãe da Warner & TNT, cogitou vender a WB Games por aproximadamente só 4 bilhões. Mas desistiu logo em seguida. No entanto, sabemos que a Take-Two EA já apareciam como interessada. Ó, pra vocês verem. Aí, ele postou aí faz o quê? Umas quatro horas que eu estou postando esse vídeo. Ele fez esse post, né? Igual eu falei na matéria, né? Ele não teve ali tanta informação pra fazer uma matéria ali no Byte, né? Que é um novo site que ele está trabalhando. Mas ele é um ex-funcionário da Game Informer. Que já deu muita entrevista ali com o Ed Boon, né? E aí, ele diz aqui que as empresas que estão interessadas... Ah, meu Deus aí, ei, Jesus, não deixa isso não. A Take-Two, a Microsoft, a Sony, a Tencent, a NetEase e a PurbCore. Mas calma aí. Se a gente parar pra analisar, são as empresas aí que dão mais lucros aí pra WB Games. Outros caras ali da indústria dos games disseram que eles não estão interessados em vender alguns estúdios. E está incluído a Netherrealm, a também a Rockstead e a Montreal também. Então, seria esses três estúdios aí que estão produzindo jogos, né? Que dão lucro, que dão um retorno. Se você for ver aí, Mortal Kombat é uma prova, né? O jogo que mais dá grana ali pra Warner, né? Pra WB Discovery, que não é mais só Warner. A gente não pode se esquecer que agora é o Warner Bros. Discovery. Será? Será que é isso que está fazendo aí com que os jogos sejam adiados? Você viu aí, o esquadrão foi adiado. O Gotham Nuts também. O jogo da Mulher Maravilha nem se fala mais, não se falou mais nada. E o Mortal Kombat está nessa novela danada. Que a gente está esperando aí. E o Ed Boon falou que tinha muitas coisas ali envolvidas. Será que ele estava dizendo isso aí? Será que a Netherrealm está esperando aí ser vendida pra atacar o projeto aí do novo Mortal Kombat? Então, será que vamos atrasar todo o projeto do jogo? Isso aí fica uma pulga atrás da orelha. Não se trata de rumor, é um papo sério mesmo. Vamos torcer. Eu acho que a Netherrealm está bem na WB Discovery. Eu acho que eles vão dar mais incentivos aí. Investimentos ali. Eles sabem que é um pote de ouro a Netherrealm ali. Principalmente a Netherrealm. A Rocksteady. A Montreal também com esses novos projetos. Eu não sei se eles venderiam assim. Imagina a EA comprar Mortal Kombat? Meu Deus! É de bunda risada não. Meu Deus! Imagina, ia vir um Sub-Zero Scorpion só e o resto de DLC. Dez conto. Quer dizer, dez dólares cada DLC. E ainda ia ter que pagar uma mensalidade pra jogar online. Um serviço mortal EA do Descubra. Meu Deus! Dá até sal gravar esse vídeo, né? Aí o Ed Boon fica rindo. Meu Deus! Não! Pelo amor de Deus. EA não. Take Two também não. Imagina as propaganda no meio. Imagina as propaganda no meio. Igual tem no NBA. Meu Deus do céu! E a gente se for pensar também a Netherrealm ser vendida pra Microsoft. Imagina virar um exclusivão do Xbox. E não ter pra Playstation. Meu Deus! E a mesma coisa se a Sony comprar, né? Será um monopólio total. A Sony que já foi exclusiva aí do Street Fighter V. E se ela for exclusiva do Mortal 12, né? Se comprar a Netherrealm, então... Ela já é dona da EVA. Vai ser dona aí dos jogos de luto. Vai ficar totalmente monopólio, né? Então isso também não seria legal acontecer. Seria legal. Fica ali mesmo na Warner, ali. Pelo amor de Deus. Você ri, né, Ed Boon? Mas você tá com a corda no pescoço, cavalo! Não faça cavalice! Então é isso, galera. Uma notícia aí urgente que eu trouxe aí na lata rapidão. Acabei de ver. Me marcaram lá no Twitter. O Léo, brigadão, hein? Você ter me marcado lá. Deixa preocupar da gente, né? Deixa preocupar. Tá impedindo aí dos jogos da Warner Discovery de serem anunciados. Será que é isso mesmo? Será que a Warner Discovery... A gente viu que teve muita mudança. Muitos CEOs ali foram demitidos, trocados ali na fusão. Se for vendida a Netherrealm, a gente vai ficar... A gente vai ficar assim. Não vai passar nenhum Wi-Fi, né? Imagina quem será a empresa que vai comprar. Imagina EA comprando a Netherrealm. EA comprando o Rocksteady. Ninguém quer ver isso, né? Então é isso, galera. Vamos manter a calma. Calma aí. Eu sei que dá um alarde, né? Um alarme. Dá um alarme aí. Tá saindo em todas as mídias e todos os sites aí. Porque é um cara aí da Game Informer. Bem informado. Bem ali dentro. Insider mesmo. Dos jogos ali. Então o cara conhece tudo. E vamos ter mais informações aí. Se alguma coisa acontecer. A gente sabe que tem um evento aí chegando dia 18 de maio. Da Warner Discovery. Será que eles vão falar alguma coisa? Que se vão vender? Acho que eles falam até antes, né? Se alguma divisão de games for vendida. Qualquer coisa eu trago aqui, galera. As notícias desse andamento aí. Se vai acontecer alguma coisa com a Netherrealm. Com outros estúdios da Warner Discovery. Se vão ser vendidos para algumas empresas duvidosas. Como a EA. Meu Deus. Pelo amor de Deus. Não, não, não. Então é isso, galera. Vamos ficar por aqui. E fui!